Beleza galerinha, hoje rodaremos o Far Cry 4 em processador dual-core e fora isso a gente vai ver quantos FPS vai ficar em processador dual-core, perfeito? Então assim, eu vou passar na descrição do vídeo o link para baixar esse arquivinho, você vai descompactar ele, só que assim, ele vai acabar dando erro no teu antivírus, o que você vai querer fazer? Desabilitar o antivírus, se não ele não consegue abrir esse arquivinho, certo? Até eu achar o link mais confiável vai ficar esse daqui, apesar que não ficou nenhum processo na máquina. Então você abriu, copie esses 4 arquivos que eu enviei para vocês, para a pasta onde está instalado o jogo. Dentro da pasta onde está o jogo, você abre a pasta BIM e cola esses 4 arquivos, e isso com o antivírus desabilitado, senão ele vai dar um errinho, certo? E o barulheiro aí hoje? Ok. Feito isso, você vai abrir esse Extreme Injector, aberto ele, se não tiver esse Dual Core, você vem em ADD DLL e procura o Dual Core. Clica duas vezes, ele vai aparecer aqui na lista. Feito isso, basta você abrir o jogo, no caso aqui em Far Cry 4. Você abriu o jogo, aqui a versão que a gente vai usar é 1.04. Eu já vou passar para vocês a quantidade de FPS que vai ficar. Se ficar FPS abaixo, você pega e dá um toque e a gente vê o que pode fazer, beleza? É isso galera, vamos para a próxima etapa e ver quantos FPS vai ficar o jogo. Bom galerinha, essa aqui é a parte onde mais cai o FPS, porque é a parte que está cheia de fumaça e coisarada, certo? Aqui ele está rodando 1.366 por 7.68, se não me engano. Ou seja, está a 20 FPS. Esse aqui é o mínimo que vai cair. Nas partes que está limpo ali, onde está, não tem nenhuma cena de ação, nem nada, ele fica o tempo todo a 40 FPS. Ou seja, o mínimo que vai ficar é 20 FPS, o que dá para jogar legal, certo? Então é assim, resumindo, dá para jogar legal no processador dual-core, o patch funciona. Espero que tenham gostado, dê um like aí, qualquer coisa, comentem. Está com 4GB de memória RAM e uma 550Ti. Se você abaixar a qualidade, não vai mudar nada o FPS ou subir a qualidade, porque o FPS que está pesando aqui é a foto do processador e não dá para criar vídeo. Até o próximo vídeo, tchau!